Me apaixonei numa menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei numa menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau